Depois dos últimos incidentes que envolvem animais marinhos aqui no nosso litoral, um trabalho de conscientização super importante está sendo realizado entre pescadores, o Projeto Tamar, tem também o R3 Animal, que tem dado super certo junto com o monitoramento de praias. Passo fundamental rumo à preservação das espécies que chegam aqui no nosso litoral, né gente? Nosso litoral é o berçário das baleias francas. Durante o inverno, elas aparecem por aqui para terem seus filhotes. Neste ano, o número tem surpreendido. Mais de 60 baleias foram avistadas pelos especialistas passeando pelas águas catarinenses. Um número muito superior ao contabilizado nos últimos três anos em Santa Catarina. E elas não são as únicas. Os pinguins também estão por aqui nessa época do ano. E as simpáticas tartarugas são visitantes frequentes. Mas os animais marinhos têm enfrentado grandes inimigos no mar. Além de todo o lixo e poluição, as redes de pesca têm vitimado vários animais. O grande desafio, acredito que seria a fiscalização e o uso consciente das redes. Aqui o estado, ele é utilizado bastante pelas pescarias, tem um grande setor econômico de pesca. Mas ainda assim, a legislação e fiscalização deixa muito a desejar com relação à captura acidental de animais marinhos nas redes. Recentemente, um filhote de baleia franca foi encontrado enrolado em várias redes. Foram pelo menos dois dias de operação para soltá-lo. Nessa ação, tudo deu certo. E o filhote pôde seguir seu curso junto com a mãe. Mas nem sempre é isso que acontece. O projeto Tamar recebe muitas tartarugas vítimas de redes. E por isso, há alguns anos, surgiu uma parceria com os pescadores para salvar os animais presos em redes e evitar novos casos. A maior causa de morte de tartaruga marinha hoje é a pesca, né? Tanto a pesca industrial quanto a pesca artesanal. Então a gente trabalha muito nessa questão de conscientizar o pescador, né? O Tamar tem a ideia de que o pescador não é o vilão, o pescador tem que ser nosso parceiro. Porque ele que está no mar é ele que tem o contato direto com as tartarugas. Então, se a gente conscientizar esse pescador, ele vai saber a hora de tirar a tartaruga da rede, de ligar para a gente, de fazer todo esse retorno e conseguir salvar esse animal, né? O trabalho de conscientização vem dando certo. E a parceria tem sido fundamental para a preservação das espécies. Isso porque a tartaruga, ela respira pelos pulmões, como seres humanos, e por isso precisa subir a superfície para inspirar o ar. Presa numa rede, ela fica sem mobilidade e acaba morrendo. Hoje a gente recebe, às vezes, até vídeo deles pegar o bicho na rede, ó, estamos devolvendo a tartaruga para o mar, e coloca de volta na água e ela vai embora. Para a gente é um retorno muito importante, porque a gente já está tendo até retorno de pescadores que não participaram do curso, mas a partir da ideia dos outros, eles vêm trazendo tartaruga, vêm salvando esses animais e ajudando a gente na conservação dessas tartarugas marinhas. A ONU acatou um pedido da ONG Mundial de Proteção Animal para que até 2025 todos os países encontrem um mecanismo para fazer com que todos os apetrechos de pesca saiam das lojas devidamente identificados. A ideia é localizar o dono das redes de forma mais fácil, quando um animal ficar preso nelas. Se tiver uma fiscalização adequada, a gente com certeza vai poder identificar e talvez minimizar essa problemática. E as redes perdidas, elas são um grande problema, então identificar as redes perdidas, as redes fantasma, como se diz, também é um fato bastante importante. Discutir essas políticas de preservação e proteção é um dos focos do Congresso Latino-Americano de Reabilitação da Fauna Marinha, que está acontecendo pela primeira vez em Santa Catarina. O evento reúne nomes de diversos países vizinhos e também dos Estados Unidos. É uma alegria estar em Santa Catarina. O objetivo desse Congresso é reunir as pessoas que trabalham no campo da reabilitação de fauna marinha em toda a América Latina, não só no Brasil. E a gente ter trazido o Congresso para Santa Catarina é justamente porque acabou de ser inaugurado o Centro de Reabilitação da R3 Animal junto com o projeto de monitoramento de praias. E a gente decidiu trazer o Congresso para cá justamente por causa disso. Mas não são só as redes as causadoras das mortes. Nesta temporada, o número de animais marinhos encontrados mortos nas areias de Santa Catarina tem chamado a atenção. E as consequências são as mais diversas. Nesse final de semana, mais um filhote de baleia franca apareceu morto. Ele foi encontrado na Praia do Matadeiro. As primeiras análises feitas pelos veterinários apontaram que ele tinha hematomas decorrentes de colisão e que possivelmente os ferimentos tenham levado o filhote a óbito.